Brown McFly te pergunta Se você voltasse no tempo ao Velho Oeste Que nome você usaria? Velho Oeste é americano, né? Olá, fãs! Olá! Bem-vindos ao Pisa em Ovos número... Outro! Bem, e é referente aos... Cookie Hobbit... E é o último que a gente lançou agora terça-feira passada Que foi o do... Hamburger Clinic Studio! Olha só como eu tô, cara! É uma inflamação no nervo... Enfim... Vai passar! Se você não assistiu ainda os dois últimos episódios de Receita A gente tá colocando aqui dois links Clique no Gollum Ou no chapéu! Ou no chapéu! No Gollum você vai assistir o Cookie Hobbit E no chapéu você vai assistir o último que é o Burger Clinic Studio Pra machos motherfuckers! É um cookie... É um cookie Hobbit É um cookie Hobbit O que a galera perguntou bastante Onde nós encontraremos Que raios? O Malte Bom, se você tá em São Paulo você vai encontrar no mercado municipal Em... Essas vendinhas de coisas de... De coisas naturais E se você entrar na internet também você consegue achar... É, na verdade você consegue encomendar, né? Você consegue encomendar em pequena quantidade também dá É... Se você não encontrar o Malte você pode simplesmente duplicar a quantidade de trigo normal da receita Que vai dar... 150 gramas... 150 gramas para 300 gramas de farinha de trigo Não vai ficar tão bom mas vai ficar bom Vai ficar bom Primeiro comentário De... Cacete até Elogiou o canal Conheceu agora Achou do caralho e tal Obrigado, cara Falou que vai levar dia 14 de dezembro uma fornada de cookie Hobbits Puta Para comer no cinema Meu nome é Bilbo Baggins Muito bom, muito bom A gente também Ai A gente também Jamilson Nogueira Barreto Ele gostou do nosso título E falou que... O cookie do Hobbit ganha mais XP do que matar um Balrog Ah... Cara, isso, velho Para quem manja do que ele está falando é um puto elogio, velho Brigado, Jamilson, foi muito foda, cara É... Búfalo... Búfalo Beto Búfalo é forte, né? Leticia de Amida Prado Silva Curtiu muito o vídeo Obrigado, Leticia E ela pede para a gente fazer lembras Quando eu lia Os Seus Anéis Eu imaginava uma espécie de... De pão achatava É... Eu imaginava... Tipo um pão sírio Aquele pão que não vai fermento Aquele pão que não vai fermento Aquele pão de Jesus Aquele que ele... É o pão de Jesus mesmo Da última cena Da Eucaristia A gente vai fazer, Leticia Aguarde que eu fie Everton Peixoto só sentiu falta dos cogumelos na receita É, cara, então o cogumelo é o principal, praticamente, da culinária Hobbit, né, cara? Mas a gente achou que ia ficar meio estranho colocar cogumelo junto com ali o cookie de cogumelo, né, cara? Pode fazer um patê com o cogumelo pra passar no cookie Pode passar no seu cookie um patê E a gente quer agradecer o Pedro da MonsterCookie Que ajudou a gente naquele episódio Pedro não, foda, cara! Do cookie Hobbit É, puta, ele falou pra gente que tá recebendo... E-mails E-mails de tudo, mas a gente falou que ele tava vendendo só no Rio Mas a galera não quis nem saber E o pessoal do Acre, do Amazonas, do Amapá, de sei lá de onde, tá mandando e pedindo E continue enchendo o saco dele pra ele bombar Cara, fazer uma entrega nacional dos cookies dele Isso aí, cara, e a gente fazer mais parcerias com ele, cara Isso aí Agora vamos para os comentários do episódio do Hambúrguer Quentinho de Estúdio Primeiro comentário é de Alírio Neto Alírio? Ele falou Quando o Gus aparece Faltou só o do Toast Hopi Johnny Cage Hopi Toastiii 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 É genial, é genial Muito foda, muito foda Cara, é o Ben Ford ainda aparecendo É, cara, é Ih, velho, eu acho que eu quebrei meu giz aqui, eu também chego O André Navarro fez vários e vários comentários Valeu André, foda E uma coisa que ele falou também Caralho, velho, vocês tem que tirar o anel pra cozinhar Só que André, André, André A gente não pode, velho, não pode Meu, nossas mulheres matam a gente, velho, né? Além da Fabrícia pergunta Se eu quiser colocar mais whisky naquela massa de carne eu posso colocar? Ah, daí o que vai acontecer? Eu tenho que colocar mais farinha pra engrossar? Eu acho assim Você até pode colocar mais E ele vai ficar mais aguado Pra você resolver isso Eu não colocaria farinha Eu trocaria a cebola crua Picada Por creme de cebola E colocaria É, e tiraria do meu sal Porque o creme de cebola já tem sal Aí você dá só uma ajustada Porque o creme de cebola já é seco Daí vai dar uma equilibrada com o líquido a mais do whisky Mad Dog Não Brown Mad Fly, não Clint Eastwood Ricardo Vartz Ricardo Que é nosso querido Participante especial O Gus, cara O Gus foi foda Obrigado, Gus Ele foi assim O Gus Virar aquela dosezinha Michuruca De whisky Não foi nada Clint A gente tem que concordar com ele, né? A gente tem que concordar Gus, você tinha que ter virado E virado o copo de ponta cabeça Batindo na mesa E não foi só o Ricardo não Muita gente falou que o Gus Foi muito menininha Dando aquela brincadeira Helmet, não! Na verdade Eu acho que na verdade Ele pode ter um dia de resposta aqui no meu espaço Pode ter, pode ter Isso aí, cara Mariani Disse Eu não gosto nada de craca de chapa Por que, cara? Mas se você Cara Se você tirar a craca da chapa da sua vida Você vai perceber que a sua vida vai perder completamente o sabor Mariani 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 Você Aquele franguinho engurelhado que você gosta de comer em tal restaurante É o gosto da craca É o gosto da craca, cara É Você vai fazer na sua casa e não vai ficar igual O gosto da craca É a craca Mariano 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 E aí a gente sempre tá colocando outros canais lá Então, meu, se você gosta do nosso canal Entre lá pra ver os outros canais que são Bacanas, que a gente acha muito legal Talvez você curta E meu, fique à vontade de sugerir Outros canais, se você tiver o canal de culinária Também manda pra gente Se você gosta e acha bacana, acho que tem a ver também com a nossa Com a nossa proposta Muito obrigado, continue assistindo a gente Dê like no vídeo, compartilhe Compartilhe, compartilhe Cara, a gente tá com um monte de view graças a vocês Então, compartilhe, por favor, por favor E até semana que vem O próximo episódio de Receita Legendary Joinha, olha o joinha Olha o joinha Olha o joinha Você é a punheteira da pôr Não é punheta, velho Essa é a esquerda, cara, só se fosse fazer mortinha E aí Pôr